Música Alô devoto, que bom ter você junto com a gente mais um dia aqui na TV Pai Eterno Nesse nosso cantinho, de prestar contas a você, de tudo que acontece na nossa evangelização Hoje trouxe você junto comigo aqui, pra sala dos milagres Vamos falar de memórias, memórias que ficam por conta da oração, da fé, das novenas De graças alcançadas e recebidas E memórias que a gente vê aqui também nesse painel, ó Na imagem de Padre Pelágio, de um grande missionário redentorista, apóstolo de Goiás Daqui a gente vê, ó, Padre Ângelo Licati Grande missionário redentorista, que também trabalhou por tanto tempo aqui em Trindade Fora toda a Romaria, né? Como foi o início de tudo, registrado logo aqui Na entrada da nossa sala dos milagres E eu quero que você, que ainda não faz parte da nossa família de amor Se sinta à vontade e mais do que convidado pra se achegar, viu? Por isso, venha fazer parte da nossa família ligando agora 62-3506-9800 62-3506-9800 Vem fazer parte da nossa família de amor Construir a nova casa do Pai Garantir a manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno A ajudar nas obras sociais redentoristas E ainda permitir que a TV alcance milhares de lares pelo nosso Brasil Vamos andar junto comigo aqui pela Sala dos Milagres? Vamos juntos! E uma das coisas que mais chamam a atenção aqui na Sala dos Milagres Um dos objetos são essas cruzes Essas cruzes são carregadas pelos fiéis Que vêm aqui pagar a sua promessa Fazer o seu agradecimento Por tantas graças recebidas Por tantas bênçãos recebidas Em sua casa Em sua saúde Na saúde de algum familiar Então cada cruz dessa aqui Representa O sofrimento de Cristo O sofrimento da nossa humanidade Mas acima de tudo A ressurreição Porque todos que passam pela cruz Vivem a grande ressurreição E o que não falta É filho abençoado do Divino Pai Eterno Por aqui Conta pra gente o nome do senhor Luiz Timóteo Lima Seu Luiz O senhor veio de onde? Sérios Goiás Sérios Aqui interior de Goiás E me conta Essa fé no Divino Pai Eterno É recente ou vem aí de longos anos? De longos anos Desde o meu pai sempre estava aqui Todos os anos vim aqui E eu venho uma vez no ano Tenho recebido várias bênçãos E convido os fiéis também A ter essa mesma fé que eu tenho E hoje o senhor não vem sozinho não Quem que o senhor trouxe? Trouxe meu irmão Minha cunhada Meus sobrinhos Que estão aqui na sala Dando uma volta aí E me conta Alguma coisa especial Fez vocês virem aqui? Um agradecimento? Um pedido? Vim à casa do pai é uma gratificação E ter o privilégio de conhecer você também E o seu trabalho É gratificante Através de vir ao Pai Eterno A minha fé aumentou mais É como se diz A fé move até montanhas Eu me senti Diante do Pai Eterno Renovado Espiritualmente Como pessoa E eu que já fui com a Tequista Há algum tempo Sentir mais força Para caminhar na igreja Pai Eterno É tudo na nossa vida É tudo Olha E eu encontrei aqui Mais do que um filho do Pai Eterno Viu? Porque é um carreiro do Pai Eterno Eu descobri Me conta O seu nome e a sua cidade É Me chamo Ronaldo Sou da cidade de Inhumas É E sempre a gente vem Com carro de boi Às vezes Tropeada Já cheguei Vim de Barra do Garça Para cá De tropeiro E sempre A gente frequenta aqui E na Romaria Está cheio de gente Hoje vem num dia mais tranquilo Para dar um passeio É Um passeio mais tranquilo Mais à vontade E para Que muita Assim Geralmente aqui na época de Romaria Quase não tem espaço Para Assim Para ver Sempre o que a gente quer Então Hoje é um passeio mais tranquilo Para aproveitar mesmo Aproveitar mesmo E me conta Você trouxe uma pessoa Junto com você Primeira vez Eu fiquei sabendo Qual que é o seu nome? Eu chamo Raissa E é a primeira vez Que eu estou aqui Eu achei bastante legal Até Como que foi chegar Assim em Trindade Aqui na Casa do Pai Eterno Bem diferente Do que você esperava? Sim Bem diferente Mas bem legal também E me fala Quanto você vem Para cá Como carreiro Como tropeiro O que que te traz? O que que te move Vir aqui a Trindade? É né É A Casa do Pai né Sempre acolhedor A gente quando chega aqui A gente sai Até mais aliviado E Recontrar os amigos Porque nem todo A gente Aqui Eu acho que é uma casa De reencontro Porque Vem gente de todo País De todo lugar Então a gente Acaba revendo Os velhos amigos Que a gente não vê No dia a dia E me conta uma coisa Essa fé do Pai Eterno Veio de quem? Veio da família? Um amigo que falou? Como que nasceu Essa fé no Pai Eterno No seu coração? Dos pais né Dos avós Então é A gente tem que Sempre Nunca deixar Essa tradição Essa fé Sabe Essa corrente Que traz de De família A família E A gente nunca pode Se afastar né Passear aqui Na Sala dos Milagres Ver essas fotos Por exemplo Que estão aqui Atrás de vocês De pessoas que receberam Graças do Pai Eterno Emociona o coração Da gente né Demais Demais Aí a gente vê A existência do Pai Eterno Pelas coisas Que a gente Até mesmo A gente consegue Outras pessoas Já conseguiram Olha E eu encontrei por aqui Mais um filho do Pai Eterno Que veio de Anápolis Como que é o nome do senhor? Antônio Seu Antônio Me conta O senhor já veio aqui antes Deu de 18 anos É Já tem Meus cabelos Já eram grandão Já ficou aqui Na época Que minha mãe trouxe Pagando promessa Pagando promessa Pagando promessa E eu Então Agora como diz o outro Eu tenho 17 anos Se somar dá 68 Não é? É Por isso que quem tem Quem tem fé Tem fé De Vim pro Pai Eterno Ou vai na Aparecida do Norte Se quiser Importante é ter pé E ter Jesus Sempre Porque aqui Onde você tem Deus Você sempre É cuidadoso É verdade Me conta O que que fez o senhor Sai lá de Anápolis Vir pra cá em Trindade Nesse dia? Acontece o seguinte A gente tem que vir Porque a gente sempre Tem os pecados Só você Às vezes você tá andando Tem um pecado Então Você vem pra aliviar o corpo Passear E Deus E Deus tá acompanhando Sempre a gente E Divino Pai Eterno Tá aqui pra Socorrer a gente Com todas as Qualidades E como que o senhor Conheceu essa devoção Bonita do Divino Pai Eterno? Olha eu conheci Na época Eu era mais novo Não sabia de nada Eu vinha Mas agora eu venho Eu venho pra festa Fico aqui Estacionado ao lado Aqui E a gente passeia aqui Pra todo lado Vai à missa Dê a missa aqui embaixo Dê a população Muito bacana Todo mundo que vem aqui Só sai com alegria No corpo E pode vir gente Que aqui Trindade não tem Não tem igual É igual você tá Na própria igreja Aqui tem Deus E aonde você for Deus tá sempre junto E o senhor conhece A nossa campanha Sustentados pela fé? Eu conheço um pouquinho Né? Ó O senhor deixa A sua oração aqui Na missa Na obra Esse pedido do senhor Vai ser incinerado Sabe o santuário novo Que tá construindo? A sua oração As cinzas dessa oração Vai ser colocada Junto ao concreto E a sua oração Estará lá eternizada Eu sempre faço a doação Pra igreja Faço a doação Até pro São Cotolengo Também Toda vez que eu venho cá Eu faço isso Então acontece o seguinte Tem vezes que Às vezes você tá meio assim Os patronos Não é bom Aí você não faz a doação Mas quem tem vontade De ter uma boa coisa A igreja É a melhor coisa que tem Pra se divertir Porque você tá divertindo Pedindo a Deus E aliviando o seu corpo Do zoio ruim Porque espinho Nós tem demais Aí por aí É verdade Então o senhor Passa na secretaria Deixa a sua oração E participa da campanha Sustentados pela fé Sua oração Pra ser eternizada Na nova casa do pai Tá bom? Tá tudo bem Toda vez que eu vim aqui Se quiser falar comigo É só chamar Eu vejo na hora Porque Não tem nada melhor Pro coração Que ele vim pra eterno Olha, eu encontrei uma família Que tá passeando por aqui Me conta o seu nome E a sua cidade Eu sou Ricardo de Goiânia E quem que você trouxe Junto com você hoje, Ricardo? Hoje eu trouxe a minha esposa E minha mãe E tem algum motivo especial Que trouxe vocês aqui Nesse dia? A gente costuma vir com frequência Em Trindade É... A gente Comecei a vir na festa, né? E por causa da festa Eu peguei o hábito De vir com frequência pra cá Vim na Sala dos Milagres Vim no Pé do Divino Pra poder agradecer As coisas que ele tem Proporcionado pra gente Me conta O que que mais te atraiu A atenção aqui Na Sala dos Milagres hoje? Eu gosto dos quadros Pintura a óleo Eu gosto bastante É... Eu até tava falando Com a minha família aqui Que eu acho que a pintura Me atrai mais Que as fotos Apesar do intuito ser o mesmo É... Eu acho que a pintura Eterniza mais Os milagres Que eles retratam, sabe? E você? O que que você viu Que você ficou mais encantada Aqui na Sala dos Milagres? É... A gente até comentando Sobre as pinturas A durabilidade que ela tem, né? Aí no momento que vocês chegaram A gente tava falando Dessa pintura aqui atrás Que era de 1958 E tá aqui, né? Perdurando por anos e anos Mas como a gente vem com frequência A gente já tá nessa fase De olhar Quando muda algumas fotos, né? Então a gente já tá com Com essa impressão De falar assim Nossa, essa daqui A gente ainda não tinha visto E aí... Gente, esses devotos aqui São atentos, viu? Porque isso de fato acontece De mudar alguns quadros Fotos de vez em quando Pra mostrar aqui A nossa Sala dos Milagres E vocês sempre vêm Com esse olhar atento Com atenção A tudo que tem por aqui? Sim, a gente até Quando nós vimos Quando a gente vem A gente já tira esse tempo Pra olhar mesmo, né? E esse momento De agradecer E é bom Você conseguir olhar Outras histórias E se espelhar, né? Pra gente ver Que a vida da gente É um milagre, né? A vida é um milagre Isso de fato é E isso motiva vocês A voltarem sempre Estarem por aqui É um Divino Pai Eterno Virar a Sala dos Milagres A gente gosta de vir Sempre pra agradecer, né? A vida da gente Tem as dificuldades Tem... É... A correria do dia a dia Mas a gente gosta De vir pra agradecer As coisas que ele tem Proporcionado pra gente Ó, nosso alô devoto Tá terminando Mas eu vou ficar aqui Na companhia Desses filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Que a gente vai dar Uma observada aqui Ainda nos quadros Comentar um pouquinho De histórias Que estão registradas por aqui Então eu encontro você amanhã Em outro cantinho Da evangelização Tchau, tchau